Música Hoje, em O Segredo das Coisas Cooktops de indução Balanças rodoviárias Embalagens tetrapaque E gaitas Música A humanidade sempre cozinhou seus alimentos usando tudo De fogueiras e brasas a fogões a gás e elétricos Mas agora podemos usar um cooktop de indução Ele não precisa de fogo, chama ou um queimador incandescente Ele usa uma tecnologia de cozimento inovadora Que nossos ancestrais nunca sonharam ser possível E jurariam que era pura mágica Música Um cooktop de indução não usa elementos de cozimento tradicionais Acima ou abaixo da superfície de cozimento Ele usa bobinas de indução de cobre que geram campos eletromagnéticos de alta frequência Esses campos excitam as moléculas na panela Criando calor apenas nos utensílios para a cozinha É por isso que a gema continua fria E apenas o que toca na panela é cozido A magia começa com uma prensa de perfurar Que estampa formatos gerados por computador em folhas de aço laminado a frio Esses recortes fixam a posição das bobinas de indução Que ficam sob a superfície de vidro Uma prensa dobradeira dobra os quatro lados do aço De modo que possa segurar uma placa vitrocerâmica por cima Enquanto isso, uma máquina pinta a caixa dos queimadores A parte visível do cooktop Um técnico fixa as etiquetas e o cabo de alimentação Em uma caixa do gabinete Que irá ocultar as bobinas e circuitos eletrônicos de indução Depois prende o cabo de alimentação para aliviar a tensão Então conecta o terra do cabo de alimentação E o fio terra do sistema à caixa do gabinete Ele coloca uma cobertura na caixa e a parafusa para fixar Outro técnico monta os circuitos eletrônicos de indução Esses conjuntos de placas de circuitos, ventiladores de resfriamento e semicondutores alimentam o cooktop Ele cobre a parte eletrônica com isolamento e uma placa carregadora de metal Que irá sustentar as bobinas de indução Depois passa os fios de interface com o usuário pela parte de cima da placa carregadora de bobinas O técnico aparafusa a placa carregadora e os conjuntos de componentes Ligando os eletrônicos ao terra Fita protetora aplicada em volta das aberturas Vai evitar que os fios da interface com o usuário esfreguem na placa carregadora de bobinas E algum isolamento vai proteger os conjuntos eletrônicos Ele fecha esse lado da caixa de armazenamento eletrônico e conecta todos os cabos de alimentação Uma folha de isolamento é colocada no outro lado da caixa Onde ele monta os conjuntos de bobinas eletromagnéticas Os pedaços de ferro na parte de trás de cada bobina ajudam a distribuir a energia eletromagnética Para os utensílios de cozinha de forma uniforme Ele conecta o conjunto de bobinas à placa de sistema Então coloca os quatro conjuntos de bobinas restantes na placa carregadora E conecta sua fiação à placa do sistema Enquanto isso, o outro técnico monta os componentes de um painel de vidro por toque de interface do usuário Ele conecta a interface ao fixador de aço que foi dobrado na forma correta no início E agora está ligado à caixa de queimadores preta Ele cobre a superfície de cozimento e o painel de controle com uma estrutura atraente de aço inoxidável Então conecta a placa de sistema ao painel de controle Depois fecha o outro lado da caixa de queimadores Então ele aparafusa tudo para completar o cooktop Um técnico testa a unidade Usando um objeto de metal para ativar o campo eletromagnético Ele verifica se os controles reagem de forma correta Ele verifica se todas as cinco bobinas de indução estão funcionando E que a produção de energia de cada bobina esteja correta O painel de controle confirma que é um sucesso Cooktops de indução limpos, seguros e que usam a energia de modo eficiente Tornam o cozimento de alimentos fácil e rápido Em uma estação de pesagem de rodovia Os inspectores pesam cada caminhão de transporte em uma balança na estrada Para calcular os impostos sobre as mercadorias que está carregando E para garantir que a carga não exceda os limites de segurança Você também vai encontrar balanças rodoviárias em silos de grãos, pedreiras e outros locais Que transportam produtos a granel A chave para esta enorme balança é um pequeno componente chamado de aferidor de tensão Que envia sinais para o computador da balança quando comprimido Eles fazem os aferidores de tensão de um laminado ao unir folhas finas Como papel de folha de níquel ferro, epóxi e teflon em uma prensa Então revestem o laminado em uma substância química sensível à luz E aplicam um filme plástico com uma imagem de aferidores de tensão em formato negativo Em seguida expõem a montagem à luz ultravioleta A substância sensível à luz reage imprimindo as imagens na superfície de metal do laminado Agora eles têm fileiras de aferidores de tensão Um inspetor examina cada aferidor e marca qualquer falha a ser descartada Agora um técnico mede quanta voltagem flui através de cada aferidor Se estiver muito baixa ele a aumenta esfregando uma quantidade microscópica do metal da superfície Quando os aferidores de tensão estão terminados Eles o cortam para separá-los e os enviam para o departamento de células de carga Ali os operários prendem delicadamente com fita Quatro aferidores de tensão em cada célula de carga de aço inoxidável Então eles soldam a fiação elétrica a cada um Os fios correm para uma placa de circuitos em uma ponta da célula de carga E da célula de carga a fiação corre para um mostrador por computador da balança A menor quantidade de umidade ou sujeira poderia causar o mau funcionamento de um aferidor de tensão Então eles soldam um protetor sobre cada um para selá-lo hermeticamente dentro da célula de carga Cada célula de carga terminada passa por uma verificação de controle de qualidade Para ter certeza que funcione corretamente A máquina de testes aplica peso em incrementos até atingir o peso máximo que a célula pode suportar 34 mil quilos ou 75 mil libras A estrutura da balança rodoviária na qual eles instalarão as células de carga É chamada de báscula automática Eles começam a montá-la de cabeça para baixo com uma superfície feita de placas de aço Para construir a base da báscula automática Eles distribuem uma grade de tubos de aço grossos e vigas Os operários abaixam um gabarito para ajudá-los a alinhar as peças perfeitamente Abaixo de cada célula de carga há um pino Para pesar precisamente, uma célula de carga deve estar nivelada Então é essencial garantir que este pino esteja nivelado antes de soldá-lo no anteparo que o segura Uma vez soldada, a báscula é montada e está pronta para ser pintada O equipamento de pintura aplica na tinta em pó uma carga elétrica positiva e uma carga negativa na báscula Isso atrai as partículas de tinta de maneira uniforme para o aço, como um imã Em outro departamento, eles montam um suporte de aço no qual a célula de carga ficará instalada Um soldador fixa as peças e depois um robô completa o processo de soldagem Agora que todas as peças estão prontas, a montagem final da balança rodoviária pode começar A báscula, com o lado certo para cima, agora contém oito células de carga em diferentes locais O primeiro passo é instalar cada suporte de células de carga em sua posição correta Eles inserem um elo em cada lado do suporte Posicionam a célula de carga na parte superior dos elos E o pino do anteparo embaixo Em seguida, fecham o local com uma placa de acesso O último passo é calibrar a balança Eles colocam um peso de 10 mil libras Isso dá mais de 4.500 quilos Em diferentes partes da balança para verificar se o mostrador digital está preciso Deixar uma balança rodoviária calibrada corretamente é um trabalho pesado Mas o resultado vale a pena As embalagens Tetra Pak mantém bebidas e alimentos seguros para consumir por até um ano sem refrigeração Ou o uso de conservantes adicionais Feitas principalmente de papel, elas podem ser recicladas em coisas como embalagens para ovos, toalhas de papel e papel higiênico Uma embalagem Tetra Pak é uma embalagem feita pensando na natureza e no frescor As embalagens Tetra Pak podem conter todo tipo de alimento, de vitaminas a vinhos finos A embalagem dá ao produto uma vida útil bem longa por causa de suas camadas especiais A camada de plástico, o papelão e a folha de metal Um revestimento de plástico torna a embalagem à prova de vazamentos As embalagens Tetra Pak são feitas inteiramente de materiais recicláveis O primeiro passo na sua feitura é a impressão Um operário seleciona as placas de impressão apropriadas para um dado cliente e as aplica ao cilindro de uma prensa A prensa transfere uma cor de cada vez a camada de papelão usando tinta sem solvente A embalagem Tetra Pak pode ter até seis cores Em alta velocidade, leva apenas minutos para imprimir Uma luz estroboscópica interrompe visualmente o movimento Ajudando o impressor a verificar a qualidade da impressão Um operário introduz o papelão impresso em uma máquina de laminação que irá uni-la com as camadas de plástico e papel alumínio Ao mesmo tempo, um operário coloca um rolo de papel alumínio micro fino no laminador O calor de uma chama a gás trata o papelão para garantir a adesão à camada de plástico O laminador retira o plástico liquefeito entre o rolo de papel alumínio e o papelão aquecido Os rolos apertam todas as camadas, unindo-as O papelão impresso com todas as suas camadas protetoras aplicadas Então sai da extremidade do laminador em um grande rolo mestre O operador o coloca em uma máquina de cortar chamada de cortador de bobinas Ela corta e enrola o material impresso em rolos individuais As lâminas de corte cortam o material em quatro tiras E cada uma delas se tornará um rolo menor O operador remove o excesso de material de cada rolo Então um sistema de esteiras envia os rolos para serem despachados a um embalador Para serem preenchidos com o produto dele Na área do embalador um operador coloca o rolo de embalagens desmontadas Em uma máquina de envasar construída e instalada pela Tetra Pak Os rolos de tensão guiam o material para a máquina de envasar Onde é esterilizado A máquina então forma e sela o material em um tubo contínuo E um pouco mais abaixo a máquina preenche o tubo com o produto Ela então corta o tubo e embalagens seladas individualmente E as solta numa calha E então são dobradas Ela ejeta as embalagens terminadas em uma esteira Por fim, ela envia as embalagens a caminho do consumidor Leves, compactas e recicláveis As embalagens Tetra Pak não agridem o meio ambiente E isso é algo a comemorar com uma taça de bom vinho Há dois tipos de gaitas Uma gaita diatônica possui dez furos para a boca Ela toca uma escala maior de sete notas e uma só escala musical Uma gaita cromática tem até dezesseis furos Além de uma chave especial para produzir notas adicionais Para que possa tocar em qualquer escala A medida que o ar passa pela gaita O mesmo acontece com a saliva E é por isso que eles fazem a estrutura interna Com um tipo de madeira que não expande Ou adquire cheio Com a não repetida umidade Fazer uma gaita cromática padrão Começa com um bloco de madeira de pereira Medindo 14 por 3 centímetros Eles a passam contra um cortador Que entalha uma fileira de câmeras de ar Na frente e atrás Isto produz o componente conhecido como pente Uma prensa estampa entalhes Em uma placa de latão De um milímetro de espessura Que vai suportar as palhetas A placa vai ficar em cima do pente E suas câmeras de ar Alinhadas aos entalhes Outra máquina corta palhetas De um metal baseado em latão Especialmente formulado por esta empresa Para produzir um som de qualidade E ser resistente à corrosão Trabalhando com um tamanho de cada vez Eles cortam um lote de algumas centenas de palhetas Testam uma palheta de cada lote Com uma máquina de afinação Tocando-a para ver se ela produz o tom certo O tamanho e perfil de uma palheta Determina a nota que ela produz Quanto mais longa ela é Mais baixa é a nota E vice-versa Agora eles a parafusam as palhetas A placa de palhetas Uma palheta para cada nota Palhetas consecutivas vão para os lados opostos da placa Com esta configuração Soprar na gaita Vibram a palheta Enquanto retirar o ar Faz vibrar a outra Eles achatam cada rebite Em um lado da placa Isto prende a palheta De forma segura Na parte de baixo Deixando o resto livre Para vibrar Se necessário Eles lixam a palheta Para que o entalhe Não obstrua seu movimento Agora um especialista em afinação Começa seu trabalho Ele toca cada palheta na placa E compara o tom A um conjunto de palhetas Perfeitamente afinado para referência Se o tom estiver errado Ele o ajusta lixando um pouco Uma vez que a placa de palhetas Esteja afinada Ela é instalada sobre o pente Com as palhetas e entalhes Alinhando com as câmaras De ar do pente Os operários fixam As peças com pregos de aço Que possuem um revestimento De latão Para evitar a corrosão Agora para a cobertura De duas peças Que protege Esses componentes internos Para os modelos padrão A fábrica usa aço inoxidável Começando com uma folha De menos de meio milímetro De espessura Gaitas mais elaboradas Possuem coberturas folhadas A prata ou ouro A folha passa por uma prensa Que possui uma série de matrizes Elas estampam progressivamente As peças da cobertura Primeiro estampando o desenho Depois cortando o tamanho E depois formando o formato Os operários colocam um pente Entre as duas peças de cobertura Depois fixam tudo com pregos Revestidos com latão Ou parafusos revestidos De latão ou níquel As gaitas harmônicas Possuem um bocal Sobre os furos de sopro Ele geralmente é feito De latão cromado E é curvado ligeiramente Em uma prensa O bocal protege os lábios De um mecanismo de chave No interior Esse mecanismo tem três partes Uma chave com botão Posicionada entre as duas placas Eles aparafusam o bocal Na frente da gaita Quando você pressiona O botão do bocal Ele redireciona o ar Tornando as notas Mais altas em meio tom Nenhuma gaita Deixa a fábrica Sem um teste de som Em vez de soprar Em cada instrumento O departamento de testes Usa uma máquina Que sopra e suga o ar A última parada É o departamento de limpeza Ali os operários Inspecionam em busca De arranhões Depois dão polimento E empacotam as gaitas Para que cada uma Tenha uma aparência Tão boa quanto o seu som Versão brasileira Audiocorp E empacotam as gaitas E empacotam as gaitas